Olá, queridos, bom dia! Que oportunidade nós temos de estudar juntos a série Os Dez Mandamentos? Hoje vamos estudar o segundo mandamento de Êxodo 20, verso 4. Fecha seus olhos que eu vou orar com você. Santo Deus e Pai, obrigada por Tua Palavra clara, aberta e pontos decisivos para nos ensinar qual é a Tua vontade. Abençoa-nos agora em nome de Jesus. Amém. Êxodo 20, verso 4 diz o seguinte Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Diz ainda, não te encurvarás a elas e nem a servirás. O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou até mesmo semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras figuras ou símbolos pelos quais elas adoravam a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. Você entendeu bem isso? A tentativa de representar o eterno Deus por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. A mente seria desviada da perfeição infinita de Jeová e seria atraída para a criatura em vez do ser para o Criador. E o rebaixando-se, suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degradar-se-ia o homem. Já pensou numa coisa assim? E o Senhor Deus continua. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso. A íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é representada sob a figura, uma figura como de um casamento. Sendo a idolatria o adultério espiritual e o desprazer de Deus é imenso contra a mesma, apropriadamente chamado como se fosse ciúme. Pode imaginar isso. E o Senhor Deus diz, Queridos, percebam bem, é inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações de seus pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de que os filhos comecem a andar nas pegadas de seus pais. E por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Más tendências, apetites pervertidos, moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração são transmitidos como um legado de pai ao filho, até a terceira e quarta geração. Essa terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Você não acha? Só que o Senhor Deus não para aí. Ele diz assim, Meus queridos irmãos, proibindo culto aos falsos deuses, o segundo mandamento, ele envolve a ordem de adorar o verdadeiro Deus. E aos que são fiéis em seu serviço, Deus promete a misericórdia. Não meramente a terceira e a quarta geração, como é ameaçada a ira contra os que o aborrecem, mas há milhares de gerações. Pode imaginar algo assim? Essa é a promessa do nosso Deus. Nesse momento, eu vou pedir a Deus que nos ajude a continuar pensando nisso. Durante esse dia, pedir a Deus que nos ajude a não adorarmos imagens de escultura. Vamos orar. Santo Deus e Pai, eu sei que o Senhor não permite, não quer ser adorado através de imagens de madeira, feno, santinhos, seja o que for. Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que conscientize as pessoas que ainda o fazem. E que trabalhe conosco, Senhor, para que a nossa vontade seja a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.